E aí galera do Brasil, graças a Deus mais uma vitória aqui no Glory, foi uma luta muito dura, sobre um adversário muito duro, uma vitória muito importante para mim e eu quero agradecer a torcida de todos aí, todo mundo que me apoia bastante, isso me fortalece muito aí na hora da luta. Eu quero mandar um parabéns especial aí para minhas duas sobrinhas, minhas duas primas, a Carol e a Gabi, parabéns aí, amo vocês. É, o Brasil agora está crescendo cada vez mais no kickboxing e hoje à noite o Anderson Braddock vai disputar o cinturão, isso é um passo muito importante para o nosso país, a gente tem o Saulo que foi um campeão também e é isso, o Brasil está crescendo e estamos adquirindo vitórias importantes aí, hoje o Brasil venceu a Holanda, o Brazilian kickboxing just beat the Dutch style.